O Radar Television de hoje termina aqui, mas as notícias não param. Para se manter informado de tudo que acontece no setor de turismo, de negócios, feiras e eventos, acesse o portal Radar e nos siga no Twitter. Basta acessar os endereços que estão aparecendo aqui embaixo. Até a semana que vem e obrigado pela sua audiência. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Radar Television, um oferecimento BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava Cerveja 100% E Vult, a sua melhor amiga.